Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho apresentar a marca ID4Girls. São parceiros aqui do canal e eles trabalham, gente, com vestidos, macaquitos, short e blusas na malha leila até o tamanho GG. Organização Iranildo e da Paz, já tá o contato aparecendo também do cartãozinho deles e o Instagram, viu? Fica lá na Galeria Paraíso, aqui na Feira de Caruaru. Vizinho também ao Portão 12 do Setor Fundac, bem próximo ali ao Portão 12. E eles têm loja também na Rua Limeira Rosal, Petrópolis. Então entre em contato com eles e já garanta sua mercadoria. A partir de R$ 250, eles enviam para todo o Brasil correio, excursão e transportadora. Lembrando que correios, eles têm etiqueta fixa, num valor bem legal aí para vocês comprar no atacado até 20 quilos, viu, gente? Olha o shortinho de apenas R$ 8,00 e veste até o tamanho G ou GG, dependendo da pessoa. Tem as blusinhas também de R$ 8,00 na malha leila, gente. Cada uma linda. Vários modelinhos para você estar comprando aí com a ID4Girls. Eles trabalham com a malha leila, viu, gente? De ótima qualidade e um precinho bem legal para você que tem loja de preço único. E tem vários modelinhos dessas blusinhas de R$ 8,00. Tem ela regata, tem de manga, tem ela com amarração. Vários modelinhos, viu, gente? Olha aí que lindas, né? Também tem esses vestidinhos, gente, por apenas R$ 12,00. Eles são tamanho M, é um tamanho único que veste até o tamanho 40, 42. Veste o tamanho assim do manequim. Vários modelos também, cada um lindo, bem baratinho, gente, por apenas R$ 12,00 também na malha leila. É uma ótima mercadoria para você que tem loja de preço único, está investindo e ganhando uma grana bem legal aí. Olha que lindo também esse vestidinho 3 quartos. Pode comprar, gente, que são fornecedores de confiança, porque senão nem vinha mostrar aqui para vocês. Eles entregam tudo direitinho. E o bom que faz correios também, né? Excursão, transportadora, correios. Tanto envia aqui em Caruaru, como também eles mandam lá para Santa Cruz do Capibaribe. Nas excursões também, eles mandam mercadoria para Santa Cruz do Capibaribe, viu? Olha cada modelinho lindo. Esses aqui todos que eu estou mostrando por apenas R$ 12,00. Olha esse, gente, que lindo, né? Ciganinha também, viu? Tem assim com manguinha também, cada um mais lindo que o outro, por apenas R$ 12,00, gente. Olha como está baratinho, né? Então aproveita, faça a sua compra com a ID4Gals. Também tem o tamanho G, tem macaquito. Olha que coisinha mais linda, gente. Bem feito, viu? De ótima qualidade. Tamanho G, por apenas R$ 16,00. Tanto tem macaquito, como tem os vestidos também. De manga, tem esse modelinho de manga, estilo camiseta. Tem assim de alcinha e manga, o macaquito. Tem assim também, gente. Olha que macaquito lindo, com amarração na cintura, manguinha, bem confortável, de ótima qualidade. A Malha Leila é um caimento bem legal, ó. Como vocês podem estar vendo, dá um caimento bem legal a roupa, de ótima qualidade. Pode fazer o pedido, gente, que eu garanto que a mercadoria deles é bem feita. Eles mesmo são os fabricantes e também são muito responsáveis. A gente vai entregar tudo certinho pra vocês. Olha que lindo eles. Todos no tamanho G, viu? Esses daí. Também no modelinho assim da manguinha 3 quartos, por apenas R$ 16,00. Qualquer modelinho no tamanho G. Tem esse macaquito também, ó. Que lindo, né, gente? Por apenas R$ 16,00. Mais modelinho aqui, ó, de vestidos, custando R$ 16,00. Agora, esse modelinho, gente, é o tamanho GG, com regulador na cintura e bolsinho, por apenas R$ 18,00. Esse modelinho de vestido. Tem cada um lindo. Esse também, ó, no tamanho GG. São de ótima qualidade. Veste super bem. E a fabricação é própria. também bem feito, bem costurado, bem reforçado eles. Por apenas R$ 18,00. Esses modelinhos tamanho GG. Todos eles na malha Leila, tamanho GG. Esse daqui com bolsinho, viu? Olha aí, gente. Então, aproveita, corre, entre em contato com a ID4Girls e já garanta sua mercadoria. eles enviam correio, excursão e transportadora, saindo da cidade de Caruaru ou Santa Cruz, viu, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, 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 tchau!